Olha só, pessoal, a gente fala agora a respeito dos Jogos da Melhor Idade, que começa hoje aqui em Três Lagoas, a abertura oficial começa hoje aqui na nossa cidade, os Jogos Estaduais da Melhor Idade. Duas modalidades serão disputadas até o dia 4 de outubro. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora a respeito da abertura. Israel Espíndola, que horas que vai acontecer a abertura desta cerimônia? Bom dia pra você. A cerimônia de abertura acontece hoje às 19h30 aqui no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês, o ginásio da Lagoa Maior. 26 municípios já confirmaram presença durante esses dias de Jogos e é sobre este assunto que eu converso agora com o secretário de Esporte, Antônio Realino. Quais modalidades serão aí disputadas durante esses dias aqui em Três Lagoas? Olha, Israel, nós vamos disputar aqui, na realidade, né, vamos sediar os Jogos aqui estadual, né, os Jogos da Melhor Idade, onde é uma competição que é feita pela Fundesporte, né, do governo do estado, mas tem as parcerias com os municípios, né, do estado do Mato Grosso do Sul. Então amanhã 26 municípios vão estar presentes com as suas delegações, aonde nós vamos aqui disputar as modalidades de bocha e de vôlei adaptado. Então eu acredito que é em torno aí de 600 atletas, né, que a gente chama carinhosamente dos nossos meninos e meninas, né, da melhor idade, aonde vão estar presentes em Três Lagoas. E nós vamos aqui, vai ser cinco quadras, né, que nós vamos utilizar no nosso município para estar realizando essas competições. Agora, secretário, é importante salientar também que o esporte é desenvolvido tanto na base, mas também com a melhor idade, como mesmo o senhor disse, com os meninos e meninas que também têm aquecido e serão brigas, né, competições bem acirradas. É, nós temos aqui os jogos escolares, né, os Jabs, os Jets, nós estamos inclusive finalizando hoje aqui uma final do campeonato de futsal. Como também você colocou as escolinhas de base, nós temos evoluído muito nas escolinhas de base, como já conseguimos fazer selecionado, né, de base de nove anos, 13, 15, 17. E também nós temos essa preocupação com a melhor idade, que é, a gente está fazendo políticas públicas, né, desenvolvendo para atender as necessidades dos nossos meninos e meninas da melhor idade. Então, é do dia 27, amanhã, quarta-feira, até de setembro, até dia 4 de outubro, é uma semana de competição, onde todos os hotéis aí já estão, é, já reservados, né, para essas equipes que vão vir de fora. E vamos mostrar o potencial da nossa linda lagoa aqui, as três lagoas, o potencial dos nossos lagos, rios, enfim, o potencial turístico que o município tem, além de fomentar a economia local. Quem quiser acompanhar esses jogos, essas disputas, comparece onde, secretário? É, vai, nós já temos, né, umas equipes aqui que já vai participar, que já foi feita as inscrições aqui, lá na Secretaria de Sejúvel. E aproveitar e convidar, né, toda a nossa população que quiser vir prestigiar, amanhã é abertura, e durante o decorrer da semana vão ser realizadas as competições, e se Deus quiser, é, três lagoas sempre, aí fica com o primeiro ou o segundo lugar, né, torcer para que a nossa equipe também consiga êxito, né, e sair vitoriosa aqui nessa etapa que vamos sediar dos Jogos da Melhoridade. Secretário, além das competições de bocha e também de vôlei adaptado, também teremos aí uma atração cultural para esses atletas? É, sim, nós vamos ter lá no Arena Mix, né, no período noturno, uma dança de salão, né, com os atletas ali da Melhoridade, e também um concurso de Miss, né, Melhoridade. Com certeza vai ser show de bola e a nossa população está convidada a participar. Tá certo, secretário, obrigado pelas informações. Lembrando que os jogos acontecem em vários núcleos esportivos aqui em Três Lagoas, e as disputas de bocha no Centro de Convivência Tianega e também no município de Ilha Solteira.